A hidroxicloroquina é um remédio indicado para o tratamento da artrite hematóide, do lúpus eritamatoso, de afeções dematológicas e reumáticas e também para o tratamento da malária. Essa substância é ativa e é vendida comercialmente com os nomes de reuquinol, de plaquinol e pode ser comprada em farmácias mediante, obviamente, com a apresentação da receita médica. A posologia da hidroxicloroquina depende muito do problema a se tratar. No caso do lúpus eritamatoso sistêmico e do lúpus discoide, a dose inicial da hidroxicloroquina é de 400 a 800 mg por dia e a dose de manutenção é de 200 a 400 mg dia. No caso da artrite hematóide e da artrite juvenil, a dose inicial é de 400 a 600 mg por dia e a dose de manutenção é de 200 a 400 mg por dia. A posologia para artrite crônica juvenil não deve ultrapassar as 6,5 mg quilo de peso por dia até uma dose diária máxima de 400 mg. No caso das doenças fotossensíveis, a dose recomendada é de 400 mg por dia no momento inicial e depois reduzidos para 200 mg por dia. O ideal é que o tratamento seja indicado alguns dias antes da exposição solar. No caso da malária, o tratamento é supressivo. Em adultos, a dose recomendada é de 400 mg em intervalos semanais e em crianças é de 6,5 mg por dia de peso corporal semanalmente e o tratamento deve ser iniciado duas semanas antes da exposição ou caso não seja possível, pode ser necessária administração de uma dose inicial de 800 mg em adultos e 12,9 mg quilo em crianças. Dividida, óbvio, em duas formas. Com 6 horas de intervalo e o tratamento deve continuar por 8 semanas após deixar a área endêmica. No tratamento de crise aguda em adultos, a dose inicial é de 800 mg seguida de 400 mg após 6 a 8 horas e 400 mg diária em dois dias consecutivos. Ou em alternativa, pode-se tomar uma única dose de 800 mg. Em crianças, deve ser administrada uma primeira dose de 12,9 mg quilo em uma segunda dose de 6,5 mg quilo e 6 horas após a primeira dose e uma terceira dose de 6,5 mg quilo, 18 horas após a segunda dose. Em uma quarta dose, sim, é de 6,5 mg quilo, 24 horas após a terceira dose. A hidroxicloroquina pode ser usada no tratamento desse vírus. De acordo com a OMSS, não possui qualquer efeito sobre essa infecção, não sendo capaz de reduzir o tempo de internamento e nem reduz o risco de mortalidade dessa infecção grave. Além disso, a hidroxicloroquina ainda aumenta o risco de efeitos colaterais, como vômitos e diarreias, que pode causar diminuição do volume de sangue e na redução da pressão arterial, o que consequentemente aumenta o risco de problemas renais. A hidroxicloroquina ainda é considerada uma substância tóxica para as células cardíacas e, por isso, só deve ser usada nos casos em que os benefícios do uso ultrapassem os riscos. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer com o uso desse medicamento são anorexia, dor de cabeça, distúrbios da visão, dor abdominal, náusea, diarreia, vômito, erupção cutânea e coceira. A hidroxicloroquina não deve ser usada por pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula, como retinopatias pré-existentes ou que tenha menos de 6 anos de idade. Também não se deve ser usada por pessoas com psoríase ou miasterise grave. Tá bom, gente? Por isso que é importante sempre falar com o médico. Lembrando, óbvio, que se você só vai utilizar esse medicamento com prescrição médica, a farmácia não vende sem a receita. Por isso que é importante aí você conversar com o seu médico, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz uso da hidroxicloroquina. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Renata. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu like, deixa a sua opinião, porque todo final do vídeo eu leio os comentários aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Lembrando que tem todas as redes sociais aqui, tá? A gente tem o Instagram, Facebook, enfim. E também o grupo do WhatsApp, que eu sei que muita gente me pergunta, Renata, passa pra mim o link de convite. Gente, tá sempre abaixo aqui dos vídeos, tá bom? Pode ter certeza aí que você encontra e você só clica lá que você já entra automaticamente, tá bom? Bom, vamos ler mais comentários no vídeo, como tratar a Artrite. Meu amigo Nimar Matisse falou, boa noite, sofro com esta doença. Um abraço pra você, Nimar. Melhoras aí. Não é fácil, né, gente? Vamos ver mais aqui. No vídeo, costocondrite, quais são as causas de tratamento? O Cláudio Jardim de Oliveira falou, costocondrite pode doer o lado direito? Sim, lado direito, lado esquerdo. E mim, quando eu estava com a crise da Artrite, a costocondrite atacou o lado direito, o lado esquerdo, a costela. Até o maxilar afetou, gente. É muito ruim. Abraço, Cláudio. Obrigada aqui por comentar. Vamos ver aqui, dar um boa tarde pro Arnaldo Silva, que tá dizendo boa tarde. Boa tarde, Arnaldo. Boa noite, bom dia. Um grande abraço pra você, meu amigo. Como é que você tá? Vamos ler só mais um. Quem tem artrite reumatoide deve mudar a alimentação? A Soraya Costa mandou um coraçãozinho. Mando dois, três, quatro pra você, Soraya. Um beijo pra você. Espero que você esteja super bem. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Sempre assistam o vídeo até o final, que eu agradeço de coração. Porque assim, no final do vídeo, eu sempre leio seus comentários, alguma dúvida, tá? E se inscreva aqui no Artrite. Compartilhe em suas redes sociais. Pode compartilhar aí, igual meu amigo Nilmar, que ele compartilha no status do WhatsApp dele. Compartilhe no seu Facebook, em qualquer rede social, que eu agradeço de coração, tá? Mostre. Se você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, traga ela pra fazer parte aqui do Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.